E esses jogadores que estão sendo apresentados pelo América, tem a cara do coelho, senhor Jair? Mais duas novidades apresentadas na sexta-feira à tarde, olha aqui. Eu cheguei ao América com 11 anos de idade, saí com 19 anos, já era profissional. Cheguei a conquistar aqui no América com acesso, na época do 1º do 2º de divisão, com campeões, coelho da minha geração. Sempre muito bem tratado no América, a participação que eu tenho é que está voltando para casa, literalmente mesmo. Fiquei um bom tempo com o supor parado em São Paulo, tive muitas oportunidades. Então, quando eu percebi a notícia, eu vim e quando eu entrei naquela porta ali, eu falei não, o objetivo esse ano é focar aqui no América, pensar no América esse ano, fazer um bom ano, conquistar meu espaço, no meu peito. Por ser pré-temporada, não tem que estudar em reserva, né? Estou começando agora, está testando e, como eu falei, eu vou doar o máximo no dia a dia para poder ter chance de jogar esse lugar. Jair Bala, lateral direito, o Auro 21 anos e o Jatayi volante 28. E o Auro Jatayi, já estão os dois aí, não tem miseria não. São dois bons jogadores, dois bons valores que vão ajudar o América a subir neste ano. O mesmo se é campeão mineiro, que isso aí é barbada. No ano passado é barbada, isso aí já é nóis. O Jatayi passou pelo próprio América, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Bahia, Guarani, Patinga, Tupi, jogou também Israel e agora está de volta ao América esse volante aí de 1,80 e 28 anos. Bom jogador, bom jogador, Jatayi. Vai fazer o América subir? Hã? Vai fazer o América subir? Não é fazer, é ajudar. Vai ajudar o América a subir? Vai. Para onde? Primeira divisão. Ah, tá. Ah, tá. O Auro é um jovem jogador do São Paulo, né, de 21 anos, lateral direito. O Auro é lateral direito. Outro bom jogador. Olha, o América está fazendo um time bom. Beleza. Estou gostando de ver. É de São Paulo esse Lauro? Estou gostando de ver. Não é Lauro, é Auro. 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 É. E aqui o Raio...